Olá, você sabia que agora é possível entrar na Unicamp nos cursos de graduação utilizando somente a nota do Enem? Pois é, essa é uma grande novidade para os ingressantes em 2019 e que está com inscrições abertas. Aqui no estúdio eu tenho a presença do professor José Alves de Freitas Neto, que é o coordenador executivo da Convest, que é a comissão de vestibulares. Obrigada pela presença. Oi Juliana, olá telespectadores, é um prazer voltar aqui e explicar esse novo sistema de ingressos. Pois é, essa é uma super novidade, né? Porque nunca foi utilizada a nota do Enem como forma exclusiva de ingresso. A Unicamp chegou a usar a nota do Enem para compor a nota do vestibular, mas aqui nós estamos falando de um outro processo, né? Com inscrições separadas e em que os candidatos não vão precisar fazer o vestibular. Eles podem tentar ingressar aí com a sua nota do Enem. Então, nós vamos conversar sobre isso e tirar as dúvidas. Chama todo mundo aí que tem interesse nesse assunto para assistir o programa, porque o coordenador executivo aqui da Convest vai esclarecer as dúvidas aí que a gente tem recebido. Uma das dúvidas, professor, é se é necessário fazer uma outra inscrição. Então, quem já fez a inscrição do vestibular, está automaticamente nesse processo também ou não? Não, não está automaticamente inscrito para estas vagas. Lembrando que são aproximadamente 20% das vagas totais da graduação na Unicamp por este edital. Então, como é um público específico, não é uma ampla concorrência usando a nota do Enem, mas é basicamente para estudante da escola pública ou autodeclarado preto e pardo, tanto faz o sistema público ou do sistema privado. Então, na verdade, atendendo a esses pré-requisitos, você tem que fazer uma nova inscrição. Então, a partir de 15 de outubro até 14 de novembro é o período de inscrição onde você vai indicar os dois cursos que você quer fazer, primeira e segunda opção, num modelo muito parecido com o que é o vestibular. Por que nós não fazemos a transferência automática das inscrições? Porque nós queremos, inclusive, permitir que estudantes que não têm de regiões ou de cidades menores onde o vestibular não tem esse alcance, que você tenha a possibilidade de se inscrever e concorrer nessa nova modalidade para o ingresso na Unicamp em 2019. Ou seja, a ideia é que esse processo amplie o público da Unicamp. Nós temos uma expectativa, porque basicamente as vagas que tenhamos maior público de escola pública, porque, afinal de contas, o vestibular, tradicionalmente, apenas 30% dos inscritos vem de escola pública e pela legislação estadual e pelos critérios definidos pelo Conselho Universitário da Unicamp, nós queremos expandir a presença desses estudantes. E aí nós estamos buscando estudantes num outro sistema, que é o Enem, que já está consolidado no país nos últimos anos. Então, para ter uma ideia aí da dimensão desse processo Enem Unicamp, são 645 vagas a serem preenchidas por esse processo. Isso aí é mais ou menos 20% do total de vagas. Exato. Os candidatos devem, lembrando que os candidatos devem se inscrever, indicar a sua primeira opção, e isso é bastante diferente do que é o modelo do SISU. Então, não vai ter Unicamp lá no SISU em janeiro do outro ano. Se você não se inscrever até o próximo dia 14 de novembro, mesmo que você tenha tido uma nota excelente no Enem, você não estará concorrendo às vagas da Unicamp. Então, nós vamos ter uma adesão prévia àqueles estudantes que querem estar na Unicamp, usando a nota do Enem. Então, nesse sentido, é muito importante os candidatos, os alunos que estão terminando aí o ensino médio, que fiquem atentos a esta modalidade de inscrição. Porque, na verdade, nesse momento, até 14 de novembro, eles não sabem a nota ainda do Enem desse ano. Eles estão fazendo aí todo o processo, mas ainda não sabem da nota. Mas é possível usar também a do ano passado. Isso. Ele pode indicar as duas inscrições. desde o Enem em 2018, como de 2017, que automaticamente nós vamos pegar a sua maior pontuação. É muito interessante saber esse aspecto, porque os alunos, os candidatos, estão em igualdade de condições. Não é depois que eu já sei a minha nota, eu vou começar um leilão para tirar vaga do outro. Então, eu quero que as pessoas tenham uma adesão ao curso, à carreira que querem seguir, e que automaticamente já dizem isso para a Unicamp, quais são as suas áreas preferidas. Então, isso, o que nós estamos fazendo é um processo muito parecido com o vestibular. O que muda é a base. É a base de candidatos que é feita pela prova do Enem. Mas, do ponto de vista de modalidade, de inscrição e de concorrência, é muito similar ao vestibular. Tá. Então, quando ele estiver se inscrevendo, lembrando, até o dia 14 de novembro, ele pode lá optar por dois cursos, ou, se ele não tiver uma segunda opção, deixar um curso só, como no vestibular. Exatamente. E, para ele conhecer as vagas por cursos? Bom, ele pode entrar na nossa página, ver lá as orientações para os cursos que estão. Inclusive, cada curso vai ter uma nota específica. Essas notas estão sendo estabelecidas pelas coordenações de curso daqui da Unicamp, da graduação, a partir das notas obtidas no último... Pelo vestibular do ano passado, a gente pegou as notas dos alunos que passaram, né? E qual a nota que eles tinham na nota do Enem, desculpe-me. E aí, nesse sentido, nós estamos... O desempenho no Enem cruzado com o vestibular. Nós estamos indicando uma nota mínima, que é uma nota compatível com o que os estudantes que ingressaram na Unicamp, no último vestibular, obtiveram no Enem. Certo. Então, mesmo nos cursos onde estiver indicada essa nota mínima, não é algo inacessível. É com base em anos anteriores. Porque nós queremos que os estudantes que aqui estejam, vindo por esse perfil escola pública ou autodeclarado preto e pardo, nós queremos que esses estudantes estejam dentro de uma sintonia com os demais estudantes e que eles tenham condições de frequentar os cursos e terem essas notas, que são as notas que eles vêm tendo nos últimos anos. Não há uma grande oscilação na nota dos classificados no vestibular da Unicamp nos últimos anos. Então, a inclusão estaria acontecendo ao se ampliar essa base de estudantes para... Bom, o vestibular já é nacional, mas atingir aí talvez um público que o vestibular Unicamp não atinja. Exato. Porque você pode pegar um estudante que está no Rio Grande do Sul, que está no Acre, que está no Pará, ou mesmo aqui dentro do estado de São Paulo. Às vezes tem cidades muito pequenas e um candidato que não tem oportunidade de viajar, talvez até mesmo aqui na nossa região, talvez está numa cidadezinha, por algum motivo não pôde fazer, já perdeu até mesmo a inscrição do vestibular ou não se inscreveu, ele tem agora uma nova oportunidade. Porque nós queremos ter uma universidade que expresse a diversidade da população do estado de São Paulo e queremos ampliar as chances. Então, como quase a base de candidatos fazendo o Enem é de 3 milhões e meio, 4 milhões de pessoas. O vestibular, nós falamos em média 76 mil foram inscritos para este ano. Então, você tem uma base muito mais ampla. Então, consequentemente, nós estamos permitindo que estudantes que não estão habituados a fazer o vestibular possam fazer. Agora, se você se inscreveu no vestibular, você também pode concorrer. Então, você tem uma segunda chance. Você concorre pelas vagas tradicionais do vestibular, onde está 80%, e também pode se inscrever para estas vagas específicas que nós estamos abrindo neste edital. Certo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu gostaria de voltar na questão do SISU. A gente comentou aqui que o estudante interessado não vai achar a Unicamp lá como uma opção no sistema, no SISU. Mas sim, é um processo à parte, o próprio, autônomo. Por que, professor, essa decisão de não entrar pelo sistema? Bom, o SISU permite que o candidato escolha apenas dois cursos. Então, é uma centena de universidades e você tem poucas opções. E nós estamos querendo permitir que os estudantes tenham outras opções. Então, ele pode concorrer no SISU, normalmente, nas outras instituições, mas ele está concorrendo num sistema próprio, dentro da Unicamp. Então, ele vai ter, na verdade, nós estamos dobrando a oportunidade deles ao utilizar a nota. Ou seja, eles não vão ter o trabalho de fazer uma nova prova, porque eles já fizeram o Enem, mas eles estão simplesmente indicando dois cursos, até dois cursos de sua preferência para estudar na Unicamp. Tem um outro efeito que nos levou a pensar nisso. É que, quando o candidato indica o curso que ele quer por conta da sua predileção, porque ele acha que tem afinidade com o curso, a evasão é menor. Então, nós não queríamos fazer um processo de inclusão onde o aluno simplesmente definisse a carreira ou qual curso seguir apenas pela nota que ele obteve depois. Nós queremos que ele indique já qual é a sua carreira, qual é o seu curso de graduação, porque os estudos apontam que é menor a evasão nesse sistema do que as evasões que acontecem nas instituições que aderem ao SISU. Então, a nossa preocupação é o aluno entrar, mas principalmente o aluno ficar aqui dentro. Permanecer, né? Então, esse modelo que a Unicamp está fazendo é diferente, mas ele é muito mais comprometido com a permanência desse estudante aqui. E falando em permanência, né? A gente já pega carona aí no assunto para dizer o seguinte, esses estudantes que vão chegar por meio das novas formas de ingresso, inclusive o Enem, que vem de escolas públicas na expectativa de que sejam de todo o país aí. O que eles têm aqui na Universidade de incentivo à permanência? Que eles fiquem aqui em Campinas, enfim, na Unicamp? Bom, a Unicamp é uma universidade com um programa de permanência estudantil, de apoio financeiro e acadêmico muito amplo, muito arrojado se comparado com outras instituições no Brasil. Hoje em dia, mesmo com esse contexto de crise que nós estamos vivendo, a reitoria da Unicamp está assegurando bolsas para os estudantes, cujos critérios socioeconômicos permitem dar, desde o que nós chamamos de Bolsa Social, que antigamente era Bolsa Trabalho, o estudante que faz uma série de atividades, ajuda a organizar laboratórios, ajuda a trabalhar, ajuda a organizar arquivos, bibliotecas, atividades que estão afins ao curso do estudante e ele é remunerado para isso. Existem bolsas, por exemplo, de alimentação, bolsa de auxílio-transporte, tudo depende do critério socioeconômico, mas a Unicamp tem atendido, atendendo os requisitos obrigatórios, ela tem atendido e mantido a sua política de ampliação de bolsas para esses estudantes. Isso é importante, né? Então, muito bem. Desculpe, Juliana. Isso é importantíssimo, porque nós estamos sinalizando para um determinado perfil de estudantes que vêm de escola pública, às vezes de cidades muito distantes, e nós estamos dizendo a vocês que optem pela Unicamp, que a Unicamp fará todo o esforço possível para atender a essas demandas socioeconômicas. Que está preparada para recebê-los, né? Então, tá. Então, nós vamos continuar conversando, mas vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta já já. O nosso assunto no programa de hoje é o Enem, o edital Enem Unicamp. Você sabia que agora é possível ingressar na graduação, nos cursos de graduação da Unicamp, usando apenas a nota do Enem? Pois é, é uma grande novidade para esse ano. E as inscrições estão abertas até o dia 14 de novembro pela página da Conveste. Aqui no estúdio, eu estou conversando com o coordenador executivo da Comissão de Vestibulares, que é o professor José Alves de Freitas Neto. Professor, no primeiro bloco, a gente já deu uma pincelada aí nessa novidade, né? E agora, eu gostaria de retomar os pontos principais dessa inscrição. O que é que o aluno interessado precisa saber, não pode perder? Então, vamos lá. A primeira coisa é que a inscrição, ela é online no site da Conveste até o dia 14 de novembro. Você vai simplesmente inscrever, colocando duas opções de curso, e vai poder escolher alguns dos segmentos que nós temos ali. Nós temos três segmentos. Um, estudante de escola pública. Outro, autodeclarado preto e pardo de escola privada. E o terceiro, que é a escola pública mais autodeclarado preto e pardo. Então, você vai ter essas modalidades para você se inscrever dentro da distribuição desses 20% das vagas. O outro dado importantíssimo é de que não é SISU. Então, portanto, você vai gerar, inclusive, um boleto. Estudantes que já receberam a bonificação, a isenção, pelo critério socioeconômico, tem isenção no vestibular da Unicamp, tem isenção também neste edital. Ah, ou seja, não pagam. Não pagam absolutamente nada. Candidatos que se inscreveram no vestibular e pagaram a taxa do vestibular, pagam R$15. E candidatos que não prestaram o vestibular e não atendem os critérios, não foram bonificados com a isenção, pagam uma taxa de R$30. Algumas pessoas devem perguntar por que a Unicamp cobra essa taxa? Ela tem um custo operacional, evidentemente, mas ela tem um sentido ainda mais importante, que é, se nós criássemos gratuitamente, nós poderíamos talvez ter os 3 milhões de pessoas se inscrevendo e na hora de ser aprovado, as pessoas não fazerem matrícula. E aí o processo poderia ficar ocioso. Não nos interessa ter 3 milhões de pessoas concorrendo, nos interessa ter um número menor, nós não temos uma estimativa em números fechados, mas um número menor de pessoas inscritas, mas que de fato querem se matricular na Unicamp. Porque senão eu começo a fazer, primeira chamada, a pessoa não matriculou, segunda não matriculou, eu vou gastar esse processo inteiro e às vezes não ter as pessoas inscritas. Por quê? Alunos que têm uma nota, geralmente os que estão primeiro classificados, também tendem a ter passado em outras instituições. Então esse pequeno gesto, essa taxa, ela indica um comprometimento de que eu estou concorrendo na Unicamp e eu quero escolher estar numa das principais universidades da América Latina. Muito bom. E por outro lado, quem já teve a isenção no vestibular, por critério socioeconômico, continua tendo no Enem para atender aí esse percentual de estudantes. E o pagamento? Até quando? O pagamento vai até o dia 21 de novembro. É um pouquinho além das inscrições. É um pouquinho além, é uma semana depois das inscrições. Eu queria deixar bem claro que as pessoas que estão inscritas no vestibular, e se inscreverem nesse sistema, elas concorrem de uma forma independente. Porque inclusive pode ser que alguém tenha mudado de opinião, queira fazer outro curso. Então você concorre livremente. É possível, professor? No vestibular eu escolhi uma engenharia e no processo pelo Enem eu faço uma inscrição escolhendo um curso da área de humanidades, por exemplo. Sim. É possível você ter trocado de um curso para outro agora. Concorre em dois cursos. Você está concorrendo em quatro, né? Até em quatro cursos. Agora, o que vai acontecer? Se você passar na mesma chamada nos dois cursos, aquele curso que você fizer a matrícula, ok, e seu nome sai do outro. Agora, se você, por exemplo, foi contemplado no Enem, mas no vestibular você ainda continua lá na lista, se você ocupar a vaga do Enem, você automaticamente também está saindo, libera a vaga que você estava disputando no vestibular e vice-versa. Então isso é importante para as pessoas terem essa informação. Agora, tem um dado que as pessoas que estão se inscrevendo pelo edital do Enem já tem em relação a quem estava no vestibular, que é a relação com o candidato vaga do vestibular. Então, mais ou menos, você sabe aonde que essas vagas ou quais são as possibilidades de vagas ou onde está mais simples concorrer dentro do edital do Enem. tomando por base a concorrência no vestibular. Mas o que a gente sempre comenta aqui, né, professor, é que às vezes a estratégia de escolha de curso em função da concorrência ou não, que muitas vezes acontece no vestibular, ah, para passar pela primeira fase e tal, ela não funciona sempre e talvez o mais importante seja você olhar aí o que você realmente quer, né? Sem dúvida alguma. O aspecto mais importante é você ter a afinidade com o curso que você e com a carreira que você quer seguir. É possível que depois você queira mudar? É possível. Ou seja, ninguém está fazendo uma decisão aos 17, 18 anos que tem que obrigatoriamente durar a vida inteira, né? Mas aí é um processo de descoberta de cada pessoa, de cada circunstância. Mas o importante é hoje, qual curso, qual carreira eu quero seguir dentre os cursos que a Unicamp está oferecendo nesse edital do Enem. Muito bem. E para saber os cursos e as vagas? Entrando na página da Conveste, você tem lá a tabela inteira dos cursos, são quase todos os cursos, exceto alguns que têm habilidades específicas que até mesmo para esse período de adequação não estão adotando neste primeiro ano. Outros que tinham habilidade específica no vestibular não terão, como é o caso de arquitetura, não terão essas habilidades na prova do Enem. Então, tudo tem que olhar mesmo na nossa página que está bem clara, tem muitas informações lá e qualquer dúvida escrever para a comunicação social lá no e-mail da página da Conveste. E vocês têm uma expectativa em relação a se a maior parte dos inscritos vai ser cruzada aí com quem já fez a inscrição no vestibular ou não? Porque só para você que chegou agora, está acompanhando aqui nosso bate-papo sobre o primeiro processo Enem Unicamp, não está atrelada à inscrição no vestibular. Então, aqueles que não fizeram podem se inscrever no Enem Unicamp normalmente, né? Então, nós não temos nenhum indicativo de que se vai ter essa intersecção muito grande entre candidatos do vestibular e candidatos que vêm exclusivamente pelo sistema do Enem. Claro que se tivermos uma base maior de candidatos que não se inscrever, isso indicará um processo de que a Unicamp está chegando mais longe, no sentido de estar buscando estudantes que não sejam dos lugares que tradicionalmente compõem o nosso alunado. Isso também é um dos objetivos da nossa abertura para esse processo de edital Enem Unicamp, permitir que estudantes de qualquer parte do território nacional tenham chance de disputar vagas na Unicamp. Por quê? Embora o vestibular a gente realize provas na Bahia, no Ceará, em Minas Gerais e em Brasília e em várias cidades do estado de São Paulo e no Paraná, nós temos outros cantos do país que nós não chegamos. Então, o edital Enem é uma oportunidade para que qualquer brasileiro habitante de qualquer um dos nossos mais de 5.500 municípios possam concorrer a estas vagas. e é no sentido de tornar o ingresso nos cursos de graduação da Unicamp mais inclusivo, né, professor? Sim. A Unicamp sinaliza com isso que ela busca os melhores estudantes, é essa a nossa função lá na Conveste, buscar os melhores estudantes onde quer que eles estejam e independente dos sistemas que se produzem. Nós temos muito orgulho e muito carinho da nossa prova de vestibular, tanto é assim que nós continuamos a gerenciar 80% das vagas por ela, mas reconhecemos que o Enem tem um alcance e uma dimensão demográfica enorme e que ele atinge quase a totalidade dos estudantes concluintes do ensino médio de escola pública e que nos interessa permitir que esses estudantes concorrem, concorram a vagas aqui dentro da Unicamp. Muito bom. Então, que seja um sucesso o processo aí. Obrigado. Que os interessados se inscrevam, possam acessar aí as informações que estão na página da comissão de vestibulares, tirem suas dúvidas. Esperamos ter ajudado aqui, né, professora? Esclareceu um pouquinho delas. Esperamos ter ajudado, né, mas só para recuperar. Até 14 de novembro as taxas. Isenção gratuita para quem já teve isenção no vestibular pelo critério socioeconômico, R$15,00 para quem está inscrito no vestibular e R$30,00 para quem está se inscrevendo agora. Dois cursos, duas opções de curso até o dia 14 de novembro. E depois acompanhar as chamadas, porque vão ser várias chamadas, tal como no vestibular. Se por acaso uma vaga não tiver sido preenchida, essas vagas voltam para o vestibular. Está importante a comunidade da Unicamp saber que o sistema principal é o vestibular. Muito bem. Hashtag vem para a Unicamp, né? Vem para a Unicamp, a Unicamp quer você. Então, tá bom. Agradeço muito os esclarecimentos aqui, a presença do professor José Alves, de Freitas Neto, que é o coordenador executivo da Comissão de Vestibulares. Mais informações você encontra, inclusive, na página da Conveste na internet, sobre o Enem e os demais processos para ingresso em 2019 na Universidade. Nós ficamos por aqui. até o próximo programa.